O desespero mesmo! O Bolsonaro foi internado com crises aí de psicológicas, crises de pânico e isso faz com que a erizipela, que é uma bactéria que ele tem aí no braço, diz que tem na perna também, ataque mais! O Bolsonaro ficou com o braço em carne viva, diz ele, né? E foi para um hospital, foi internado sem previsão de alta, mas teve alta no mesmo dia e até participou por alguns minutos do evento da Michele Bolsonaro no PL Mulher. Foi até meio que uma saia justa que a Michele parecia que não estava muito afim de que o Bolsonaro participasse do evento, não. Inclusive, ela chegou antes da fala dele e falou, ó, você tem dois minutos para falar, ó, tem dois minutos só. Aí ele começou a falar, ela disse, 1h59, brincando assim, mas, ó, reforçando, dois minutos, viu, Bolsonaro? Não fale mais. Acho estranho, né? As pessoas foram lá para vê-lo e ela quer dominar o evento e ainda dá ali tempo para ele falar. Pois bem, ele falou lá, tal, aí ele disse, ó, ela quer que eu fale do braço, mas já está tudo ok. Estava ok? Hum, não estava. No dia seguinte, Bolsonaro volta para o hospital com nova crise aí e ficou. Ficou o domingo inteiro no hospital. Nem falei disso aqui ontem, podia ter falado no vídeo de ontem. Eu falei, ah, não vou falar que ele vai e volta. Vamos ver. Ficou a segunda-feira no hospital, o dia inteiro, e faz dez minutos sai a notícia de que o Bolsonaro está sendo transferido para São Paulo, onde ele vai ficar naquele hospital que parece um resort seis estrelas, que é o Vila Nova Star, o Hospital Seis Estrelas. Eu lembro que o Reinaldo Azevedo até chegou a fazer piada quando o Bolsonaro se internou naquele hospital. também, depois de uma notícia ali contra a família dele, ele com medo de prisão, se internou nesse hospital da última vez e o Reinaldo Azevedo falou, olha, parece aqueles resortes tudo incluído, que você vai assim, só não tem a praia. De resto, é assim que é o tratamento naquele hospital onde o Bolsonaro faz um dramalhão. Sempre que ele vai lá, ele faz um dramalhão, tem foto dele assim e tal, se faz de coitado. Pois bem, expliquei aqui que na semana passada e nas anteriores, o Bolsonaro estava mais tranquilo. Até terça da semana passada, exatamente. Bolsonaro estava muito, muito tranquilo porque os advogados tinham dito para o Bolsonaro que, olha, o Alexandre de Moraes vai recuar. Esses mesmos advogados e o gente da família Bolsonaro aí, eles são fontes diretas de alguns jornalistas aí da imprensa, do Metrópolis e do Globo, principalmente, que também estavam aí colocando notícias de que, olha, o Alexandre de Moraes vai recuar contra o bolsonarismo, houve um recuo aí, o Alexandre está com medo dos ataques para o Elon Musk, tudo mais, aí você vê, caramba, o Alexandre de Moraes recuar para o Elon Musk? Ele é muito rico, mas, ó, acho difícil. Falei aqui, na segunda-feira passada, os plantonistas aí podem lembrar, eu falei, olha, o Alexandre de Moraes dificilmente vai recuar, viu? Teremos aí uma votação aí da cassação do George Seyfe, e o que se espera é que o Alexandre de Moraes vá para cima. No mesmo dia, na terça-feira, foi quando o Bolsonaro teve um baque naquela votação ali, o Bolsonaro foi avisado de que o Seyfe, Seyfe, para quem não sabe, foi pego hoje um caminho, foi pego aí na empresa dele 47 quilos de drogas. Eu vou falar com mais informações aí no vídeo seguinte, que tem coisa aí que não saiu na imprensa ainda. Então no próximo vídeo do Plantão Brasil, eu vou falar só sobre isso. Mas é a segunda vez que pegam drogas com ele, tá? Ano passado pegaram 322 quilos de maconha num caminhão da empresa dele, e hoje é mais 47 quilos de rachixe. O rachixe é derivado da maconha também. O George Seyfe, ele é um dos senadores ali que encabeçou a luta para criminalizar qualquer porte de drogas. Eu tenho que te avisar aqui, mais uma vez, que os traficantes são os principais beneficiados quando a droga é criminalizada. Quanto mais criminalizada for uma droga, melhor para o traficante. Se é mais ou menos criminalizada, se ela é descriminalizada, ó, não pode vender, mas você pode plantar, pode transportar, pode usar, é pior para o traficante. Por quê? Porque mais gente ali, ou mais gente vai começar a plantar para vender só para os amigos, ó, tira o negócio deles. E lembre-se que traficante não paga imposto. Então o traficante não quer que seja legalizado, porque aí ele vai ter que pagar imposto. Lembre-se que são negócios de bilhões e bilhões de dólares. Eles não querem pagar bilhões em impostos. E aí o George Seyfe, um dos aí principais aí pela, é... pela proibição, é pego em drogas. Foi justo ele na semana passada quem deu esse baque no Bolsonaro. Não ele, o senador, mas o julgamento dele. Porque além do Alexandre de Moraes não recuar, e de algumas fake news da Globo serem desmentidas com duas, três horas ali, logo depois da fake news ser publicada, de que o TSE ia absolvê-lo por unanimidade, disse o Globo, a jornalista do Globo, o TSE mandou a Polícia Federal pra cima do Seyfe. E agora a polícia pega drogas com ele e vai ficar ruim, viu? Ele é o melhor amigo da família Bolsonaro no parlamento, tá? Melhor de todos. Ele é amigo de toda a família Bolsonaro. Depois, o Bolsonaro teve a confirmação de que o tenente Coronel Cid fez uma delação contra ele ao FBI. Ou seja, investigações contra Jair Bolsonaro nos Estados Unidos estão avançando e vão avançar mais. Ele vai acabar sendo denunciado não só no Brasil pela Procuradoria Geral da República, mas lá nos Estados Unidos por algum procurador, seja estadual lá da Pensilvânia, seja estadual lá de Nova Iorque ou seja crime federal porque ele cometeu crime em mais de um estado, que aí é bem pior pra situação dele. Já teve delação. Como a investigação está no FBI, não está numa polícia, o que se espera é que seja um procurador federal porque o Bolsonaro cometeu crimes federais nos Estados Unidos, incluindo aí lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Os crimes aí, lavagem de dinheiro, dependendo do estado, dá 10 ou dá 20 anos, tá? O menor estado dá 10 e o maior estado dá 20 anos, desses dois aí que o Bolsonaro fez. Só que se começar e ia colocar sonegação de imposto, lavagem de dinheiro, que foi em mais de um estado, é crime federal, aí as penas vão aumentando. E lá nos Estados Unidos não tem essa de que, olha, foi preso, mas é réu, foi preso, foi condenado, mas é réu primário, aí vai responder em liberdade. Nananina não, lá vai pra jaula, vai em cana mesmo por esses crimes. Então a situação dele tá muito ruim. Foi também avisado ali que o Cid o delatou e fez acusações mais graves ainda à Polícia Federal na semana passada. Então foi piorando a situação dele, piorando. Ele tava bem, tava rindo à toa, rindo pra cá, rindo pra lá, e aí durante a semana foi indo por água abaixo. Até que o estopim foi na sexta-feira quando o Alexandre de Moraes solta o tenente coronel Cid. E ainda na decisão de soltura diz que as informações novas que ele deu ali fazem com que a prisão dele não seja mais necessária e que a prisão cumpriu seu papel. Bem parecida com a decisão que ele deu quando soltou Anderson Torres, só que foi mais direto. Aí bateu o desespero mesmo. Aí os que ainda estavam tentando falar pro Bolsonaro, olha, tapar o sol com a peneira ali, ó, vamos tapar o sol com a peneira aqui, não é nada isso, isso aí contra o Jornal não é nada, não foi nem condenado ainda, mandou a polícia federal, e daí? O quê? O Cid aí tá falando, já falou o Cid, você não foi preso ainda, não vai mais não, Bolsonaro, deixa ele falar. Ah, falou pro FBI, lá nos Estados Unidos, tem nada a ver, Bolsonaro. Quem tava tentando minimizar isso aí, não conseguiu mais depois da sexta-feira quando ele foi solto, porque aí veio a, veio o BAC, que é, peraí, não, ele realmente delatou, ele realmente falou muito, realmente as notícias aí que saíram na imprensa, de que ele fez acusações muito mais graves do que tinha feito antes, deve ter sido verdade, porque ele foi solto, e realmente aí, isso foi confirmado por várias fontes, ele, na imprensa aí, veículos diferentes, ele delatou o Bolsonaro pro FBI, o que indica que tem uma investigação contra o Bolsonaro nos Estados Unidos, que quem é plantonista já tá careca de saber, porque eu falei isso aqui, ó, meses atrás. então a situação está piorando rapidamente, a situação do Bolsonaro, então foi pro hospital lá, atacou aí, quando ataca o psicológico, crise de estresse, ataca essa bactéria aí, a ponto dele ir pra São Paulo. Agora, já inventou outra, que não dá pra ele ficar muito tempo no hospital, tá com medo de ser preso, por eris e pela, então ele já falou que tá com problema no estômago. Agora, vai voltar aquele vitimismo, falar do caso Adélio, falar que, olha, tá com obstrução intestinal novamente, aí só um doutor no mundo pode encostar na barriguinha de Jair Bolsonaro, que é aquele doutor lá, que era do hospital Albert Einstein, agora tá no Vila Nova Star, que é aquele doutor Macedo, que é o doutor lá do caso Adélio. Só ele encosta no Bolsonaro. Nenhum outro doutor, no melhor hospital da América Latina, pode encostar na barriguinha delicadinha de Jair Bolsonaro. Que coisa, né? Por que será? Estranho, muito estranho. Então, aí o gabinete do ódio segue usando a tragédia aí, surfando em corpos lá de gaúchos do Rio Grande do Sul pra atacar o Lula. O Bolsonaro nas redes sociais, as publicações dele tão sendo feitas pelo Cairos, também seguem atacando o Lula aí em tudo que eles podem. O Jair Bolsonaro, que ganhou 17 milhões em piques, não doou um centavo para as vítimas ali, do Rio Grande do Sul. Aí você fala, que coisa, né? Que coisa. O Bolsonaro ganhou milhões em piques que está ali acusando o Lula quando ele era presidente, ele cortou 99% da verba. O problema é que nos grupos WhatsApp está bombando informações ali, na verdade, informações fake, fake news ali, contra o Lula, contra a Janja. Tem gente que até agora acredita que a Janja foi no show da Madonna e que a Janja estava ali pulando alegria, de alegria, enquanto as pessoas morrem. Lembremos que enquanto as pessoas morriam em desastres no governo do Bolsonaro, ele tirava férias e ele literalmente estava pulando e rindo enquanto as pessoas morriam. E para os bolsominos aí não tinha problema algum. No caso, a Janja já estava ali ajudando as vítimas e o próprio Bolsonaro e o gabinete do ódio do Carlos disseminando fake news. É por isso que no curso que eu vou dar, parte aí do curso vai ser de, olha, como a gente precisa agir diante aí de fake news e como pautar a opinião. O curso vai servir para qualquer área, até para quem não for de política ou o curso de YouTube que eu vou dar. Mas, em qualquer área é muito importante você pautar aí a opinião e não se deixar ser pautada. Uma coisa que eu falava sempre aqui e que a esquerda foi pega disso dessa vez de novo é que o bolsonarismo pauta e a esquerda fica lá correndo atrás do rabo se defendendo do bolsonarismo. Então eles, eles disseminam fake news contra a Janja e a esquerda fica toda ali defendendo a Janja das fake news e tudo mais, o que obviamente tem que ser feito, só que não parte para o ataque contra eles. O que a gente tem que fazer é deixá-los, eles na defensiva para que eles não tenham nem tempo de disseminar fake news porque eles estão muito ocupados se defendendo do que a gente está pautando. Essa que tem que ser a estratégia que não é utilizada na esquerda por quem aí, pelos parlamentares que podem se organizar, que tem uma verba para fazer isso e tudo mais. Então essa é uma das partes aí que eu vou ensinar no curso. Obviamente, o curso também vai ensinar tudo aí sobre o YouTube como você sair do zero e chegar aí até, se eu conseguir chegar aqui um milhão e meio de seguidores falando de política que é um tema que a enorme maioria das pessoas não gostam, quem quiser falar de um tema que é um pouquinho mais palatável aí para as pessoas vai conseguir muito mais seguidores do que eu consegui, viu? Nos próximos vídeos aqui eu falo um pouquinho mais sobre o curso. Agora, voltando aqui ao gabinete do ódio, eles seguem aí na mesma fake news contra a Janja com fake news contra o Lula dizendo que o Lula até agora não ajudou em nada. É isso que eles estão fazendo enquanto o chefão da quadrilha está lá com medo real de ser preso. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.